Bom dia pessoal, aqui é o Adnilson do canal Plantar Faz Bem, pessoal, dicas de pó da adubação, pulverização. Hoje não vamos falar a respeito de sítio, pessoal, tá? Muita gente às vezes tem se decepcionado com a zona rural, por quê? Falta de conhecimento, a pessoa emocionada vai agindo na emoção, no calor da emoção, né? E o que que acontece? A dica que eu te dou, pessoal, você que pretende comprar uma chácara, um sítio, ou pra ir, só, fim de semana, se muito cuidado, você que tem uma propriedade, que tá querendo viver dela, pra você não começar a querer investir num monte de coisa. Eu já falei aqui que sítios que a pessoa vive, não é bom você ter apenas uma renda, por exemplo, ter uma atividade se você depender do sítio. Por quê? Se aquela atividade passar por momentos difíceis, de que você tá trocando cebola, exemplo aqui, né? Quem tem vaca leiteira, já passou por fases do leite da prejuízo, que paga um companheiro, um retireiro, vacina de animal, veterinário, os cuidados, sal mineral, tudo direitinho, a pessoa foi ver o leite, o que que tava valendo o leite pra você vender pro laticínio, tava pagando muito pouco, a pessoa não tava tendo renda com leite. E um trabalho domingo, domingo, né? De manhã, de tarde, não é fácil, né? Então, se a pessoa não tivesse outra renda, talvez teria quebrado, vindo do sítio endividado. Existe isso. Então, o ideal é você estar, dependendo da sua propriedade, se comporta, você ter pelo menos três fontes de renda no seu sítio, diferentes, que uma independe da outra, tá bom? Mas, hoje nós estamos falando, ao contrário, de pessoas que acabam numa propriedadezinha, querendo abraçar o mundo e ter tudo, né? O camarada tem um sítiozinho lá, uma chácara, sei lá, de 15 mil metros, 20 mil metros, né? Vamos pôr um alqueire, vamos pôr 24 mil metros. A pessoa quer ter cabrito, quer criar peixe, quer criar galinha, quer ter aves exóticas, quer ter um jardim, quer ter horta, quer ter pomar, e dá pra ter. Mas você tem que pensar que talvez você não vai ter lucro com nada disso. Tudo isso vai gerar despesa. Animais adoecem, morrem, tem que chamar veterinário, veterinário tem que voltar, tem que fazer exames, laboratoriais, tem que dar remedicação, isso tudo é caro, vacinas, produtos pra você pulverizar no seu pomar, aí seu pulverizador estraga, compra outro, vai na cidade, volta. Então, é muito cuidado também pra não querer abraçar o mundo. Isso se torna muito cansativo, você não acha uma pessoa que sabe mexer com todas, essas coisas, né, às vezes você tem uma pessoa que você vai pagar, ela sabe mexer com leite, mas você tem pouco leite e não compensa. Aí a pessoa não vai mexer com outra coisa. Ah, uma pessoa que sabe mexer com plantação, mas ela não vai querer tirar leite de madrugada, não vai querer mexer com outra coisa. Então, você vai ficar um pouco na mão de mão de obra, e também você vai mexer com um monte de coisa, dando despesa, dando trabalho, dando gasto, e quando você vê, você tá mexendo com 10 tipos de coisa, e nada tá dando dinheiro, tudo tá dando gasto. Por isso que a gente vê, muita gente fala, ah, já tive sítio, Deus me livre, não quero ter sítio nunca mais. Sítio só dá despesa. Realmente, pessoal, a despesa é certa. Ela é certa. Você pode piorar, você pode diminuir, mas você vai ter despesa. Agora, se você tiver uma renda mínima, ou se você tem condição de manter aquele sítio, é ótimo, pro seu lazer. Agora, se você quer ter renda com sítio, é outra história, entendeu? Não fica inventando, ah, eu tenho quatro cachorros ali, que eu gosto de cachorro, aí fiz um caminho, gastou com telha, com coisa, com portinha de madeira, dobradiço, botou quatro cachorros, é quatro cachorros comendo ração, quatro cachorros pra vacinar, quatro cachorros pra ficar doente, pra levar no veterinário, aí a pessoa arruma um chiqueiro lá, bota um, dois porcos lá, que não dá lucro, que essas coisas dão lucro em quantidade, não dá lucro. Aí a pessoa cria galinha lá, que não dá lucro, morre galinha, doença, não tem tempo de cuidar do jeito que tem que cuidar. Aí a pessoa inventa um monte de coisa, uma horta, aí não consegue vender as coisas, porque produz pouco, vai montar um carro pra ir na cidade, a gasolina que gasta, pra ficar rodando, pra ir na cidade pra vender, não paga a gasolina, a despesa, o trabalho que teve, e a pessoa, quando vê, tá mexendo com as dez atividades num sítio, nenhuma tá dando lucro, e tudo é despesa, mais o cansaço, a pessoa desiste do sítio, e acontece igual muita gente fala mesmo, sítio, eu já tive, sítio é bom de parente pra você ir, mas sítio é muita despesa, e realmente é muita despesa. O que você tem que fazer? Procurar não criar despesa, pessoal, entendeu? Quer ter um cachorrinho pra companhia? Arruma um cachorro, arruma um, arruma um cachorro que não é uma raça complicada, tem que ficar tosando, dando banho lá no pet shop, cachorro que anda na chuva, no sol, pisa, pisa no barro, anda na água de chuva, no frio e não adoece, né? É o famoso TL, tomba-lata, né? Que é a melhor raça que tem, galera. Porque um arrasta tem problema de pelo, e psorias, e doença de pele, e o outro tem doença intestinal. O vira-lata é o melhor que você tem na roça. Então, ele vai te dar menos gasto, menos trabalho, menos manutenção, né? Então, muito cuidado pra você também não querer abraçar o mundo, tá? Um monte de jardim, tem que estar cuidando, pagando de jardineiro não dá tempo, adubação, aí você bota uma piscina aí, porque é linda, aquela piscina vai te dar uma despesa, tem que ficar limpando piscina duas vezes por semana, produto químico, tempo, aí você não tem tempo, você paga o piscineiro, o piscineiro vem, acaba de limpar, dá uma chuva, água turva, e suja de novo, aí você tem que ligar pro piscineiro de novo, aí que você vai olhar, você mesmo, quantas vezes você entra por mês naquela piscina. Talvez tenha um ano que você não entra naquela piscina. Pouco tempo eu conversei com o pessoal, que tem uma chaca, um sítiozinho quase bom aqui próximo, né? Em questão de piscina, e a mulher falou, rapaz, tem cinco anos que a gente não entra naquela piscina, a gente limpa, paga pra limpar, cuida, visita, chega, visita, entra, usa, usa o banheiro, está rasteando ali, pingando, menino pingando ali, sujando, e a gente mesmo não tem tempo, né? Então, cuidado com esse negócio de piscina, tá bom? E cuidado pra você não querer abraçar o mundo, que aí você tem um monte de atividade, mas você não é bom em nada, você não é especialista em nada, e nada está te dando dinheiro, tá bom? Quando você vê, tudo está dando gasto, tudo está dando trabalho, e você não tem renda na roça, e aí você se endivida, e volta pra cidade. Eu conheço gente, cliente meu aqui da cidade, que vendeu imóvel bom, grande, foi pra roça, ficou lá um ano e pouco, um ano e meio, voltou pra cidade, comprou outro imóvel, construiu, outro terreno que ele comprou, por que esse ar? Aí você conversa, não, rapaz, tá dando dinheiro, tá criando boi lá, tá dando dinheiro, porque o cara vem embora. Primeiro que não acha mão de obra, e segundo que o negócio não é bem assim, você entendeu? Ah, tem muitas pessoas que vendem roça, tem pessoal, mas será que você vai querer viver a vida assim, porque eles levam? Né? Você sabe, eles têm lá um carrinho bom, mas você sabe se foi herança, o sogro, a sogra, que há pouco tempo morreu, poucos anos, aí eles compraram um carrinho, né? A casa tá bonita, herançazinha que tiveram, foi uma outra fase da vida, que venderam outra coisa, injetaram ali, né? Muito cuidado, a gente não ganha dinheiro fácil, nem na cidade, nem na roça, a vida de ninguém é fácil, tá bom? De ninguém, mas você tem que pensar muito bem, se a sua região tem aquilo que você quer produzir, se tem saída, se tem preço, a gente quando tá tentando desenvolver atividade, a gente fica pensando no lucro, a gente não pensa nos perrengueses, que pode dar errado, você tem que pensar no que pode dar errado, tá bom? Então, muito cuidado, conselho que eu dou, se você quer ter renda em sítio, chácaras, né? Dá pra ter renda em chácaras também, dependendo do tamanho, dependendo da atividade, tenha em média três atividades diferentes, três atividades que te dê lucro, talvez você vá dar conta, e se uma não der lucro, você paga com aquela, não deixa aquela levar o dinheiro das outras, né? São como se fossem empresas diferentes, você tem que ter um controle financeiro ali, uma planilha, pra você tá anotando a despesa, tudo que você comprou, pra cada negócio que você tem, ou a despesa de funcionário, despesa de combustível, de, ah, mas eu crio ali, cabo, então eu tive que trocar as madeiras ali, do aprisco, mão de obra, madeira, prego, entendeu? tudo que você fez ali, a telha quebrou no vendaval, bota ali a despesa, ah, eu perdi um animal, bota ali, quanto valia esse animal? Valia quatrocentos, mil reais, bota ali mil reais de prejuízo, então, tudo que você arrecadou, que você gastou, eu simples dizer que você vai, você vai se decepcionar muito, mas é melhor, uma realidade, é, que, traz lucidez, uma realidade, né, por mais ser difícil, do que uma mentira, que te agrada, que te apazigua, que te faz bem, a princípio, só a princípio, porque depois vai te fazer mal, então, muito cuidado, o pessoal às vezes é muito emocionado, entra fazendo piscina, jardim, e quer plantar tudo quanto é coisa, quer comprar cavalo, ah, porque eu gosto, cavalo é bom, é bom, mas dá despesa, tá pessoal, cavalo adoece, acontece as coisas, alimentação, cuidado, né, e às vezes não vai te dar dinheiro nenhum, lógico, que chega uma hora que você vai, usufruir também, você vai ter que investir no seu lazer, eu estou dizendo assim, para quem quer viver de sítio, não dá para ficar inventando muita coisa, use ali, três atividades, que possam te dar lucro, ocupa o seu tempo naquilo ali, cuida daquilo ali, com todo carinho, todo amor, procure entender e aperfeiçoar aquilo, tá bom, para você ter lucro naquilo, por exemplo, ah, eu quero criar galinha para vinda de ovos, né, que hoje é o sistema até ovo caipira, da galinha poedeira, né pessoal, muitos acham que não é, muitos acham que é, mas é vendido hoje como ovo caipira, por causa do sistema, né, caipira que é criado, o sistema embrapa aí, né, então tenha lá, eu vou fazer um galpão, vou fazer os piquetes para pastagem, né, para elas pastarem e tudo, e vou produzir o alimento, tá, eu vou botar lá 200 galinhas, te aconselho o seguinte, não comece com 200 não, faça o galpão para 200, coloca 30, coloca 40, vai aprendendo, galinha vai adoecer, vai aparecer coisa que você não sabe, pode ser que tenha uma doença que espalhe o dia para a noite, mate 20, 30 galinhas sua, tá bom, conheço gente galera, que perdeu foi 100 anos galinha na noite, animal veio, rasgou a tela, jaguatirica por exemplo, que é tipo um assim, do nada, nunca apareceu, mas apareceu por quê, o bicho sente o cheiro, o quilômetro cheiro de galinha, de galinheiro, e veio, e em vez de pegar um, comer e levar, não, as galinhas, matou o galinheiro inteiro de galinha, matou tudo, comeu um e foi embora, e a pessoa perdeu, então muito cuidado com isso, muito cuidado com você querer abraçar o mundo, ficar criando coisas que vão te dar despesas, não vão te dar lucro, tá bom, muito cuidado com isso, vai devagarzinho, para você não fazer isso aqui, e depois ir lá embaixo com dívida, muita gente que tem sítio, está devendo empréstimo em banco, fez empréstimo com produtor rural aí, está todo cheio de dívida, está devendo agiota, eu conheço gente que, já vendeu quase tudo do que herdou, herdou sítio, foi vendendo os pedaços, os pedaços, os pedaços, os pedaços, e tomando prejuízo, vendendo pedaços, tomando prejuízo no sítio, e hoje ficou com um pedaço pequeno, continua com dívida, e não sei o que vai acontecer daqui a um tempo, porque não tem mais sítio para vender, não tem mais pedaço, só se vender a sede do sítio, então muito cuidado, você, com questão de roça, querer abraçar o mundo, querer investir demais em muita coisa, e aí quando você vai ver, nada dá lucro, nesse dia eu estava vendo um vídeo de um sítio, até um corretor estava mostrando um sítio, com dois poços imensos, com peixe, aí você via as baias de cavalo, você via chiqueiro, uma casa, o cara fez um salão de festa no fundo da casa, com uma entrada separada, imenso, para alugar, para festa, a pessoa está bombando, galera, outra coisa, até pouco tempo atrás, o pessoal está nadando, de ganhar dinheiro com um negócio de festa, hoje as coisas mudaram, está sobrando o salão de festa, boa parte está ficando vazio, os preços caíram, e aí você vê só aquele que está bombando, você acha que o seu também vai bombar, e não é assim, muito cuidado, existem modinhas de tempo em tempo, todo mundo investe naquilo, e aí aquela modinha cai, e aí você fica vendo aviso, um troço de uma obra que não serve para casa, não serve para nada, e acaba que enquanto não está alugando, está tendo que limpar a piscina, tem que cortar grama, tem que cuidar das plantas, tem que cuidar do jardim, pulverizar, é praga, casa que a aranha está atacando, formiga, infiltração da linha, tudo tem despesa, usando ou não, e tem muita coisa que tem mais despesa, quando não está usando, porque quando está usando, então muito cuidado, começa com o pé no chão, pega um terreno, se você tem uma propriedade pequena, pega três atividades, no máximo, eu te aconselho a começar com umas, para passar para duas, no máximo três atividades, essa propriedadezinha, para você estar fazendo, e você aprender, se aprofundar naquelas três, ser especialista, ser melhor do que todo mundo ao seu redor, naquelas três coisas que você está fazendo, talvez você conseguir focar melhor, tendo três atividades, do que tendo um monte de coisa, que nada de dinheiro, e tudo é prejuízo, você vai terminar com muita gente que eu conheço, que vendeu, eu tenho pago, eu tenho amigo, eu tenho um monte de conhecido, tinha cito, tinha chácara, não aguentou manter, e acabou depois vendendo, não aguentou manter, por trabalho que dá, e despesa que dá, tentou investir em um monte de coisa, tomou prejuízo em um monte de coisa, e ficou vendo as vias, saiu todo endividado, vendeu aquilo, para pagar a dívida, ficou devendo, voltou para a cidade para pagar aluguel, e tinha casa própria, então, eu sei que as pessoas não gostam, que falam essas coisas, o que dá visualização, é falar, tipo assim, só de coisa, que vai dar certo, vai dar certo, e pode dar certo, mas eu estou falando, porque eu estou pensando em vocês, muito cuidado, por injetar dinheiro, por exemplo, aqui, nós já injetamos a grana preta, ainda tem que injetar muito dinheiro, e aqui não dá lucro nenhum, ah, por que Dino, isso não dá lucro? Porque aqui, é uma propriedade de mil meia quadrada, pequena, e não foi visando lucro, isso aqui foi visando, a princípio, a gente começar a plantar, propostamente mudar, hoje a gente está com essa casa aqui, na roça, vivendo nesse lugar, que a gente ama, mas o intuito aqui, não foi isso, eu não tinha plantado aqui, uma, duas frutíferas, de cada um aqui, esse monte de frutíferas, que cada um vai ficar produzindo um pouquinho, para o nosso consumo, não tem coisa para vender, não tem muita coisa para vender, então, se eu quisesse para vender, eu tinha plantado aqui, feita a casa no canto, não ia ter futuro área de churrasco, não ia ter jardim lá de cá, a casa lá no cantinho, para sobrar, menos de uns mil metros, 900 metros de quintal, eu ia plantar aqui uns 50, 60 coqueiro, comprar o coqueiro anão, de verdade, ou se eu quero investir em banana, eu plantaria aqui umas, uns 300 pés de banana, hoje eu viria aqui, não ia ter beleza, só aquele bananal fechado, aquela mata com a casinha, só para manter alguma coisa ali, e eu ia plantar só banana, eu ia ter banana o ano todo, um carro com a carretinha, eu colhei aqui, pôr na carretinha, levar na cidade, vender as bananas, voltar, cuidar das bananeiras, especializar em bananeira, comprar adubação para bananeira, né, então, eu teria feito isso, mas aqui foi com o intuito mesmo, de residir, morar, e ter um pomar para o nosso consumo, obviamente, eu já estou vendo que, daqui a um tempo, talvez coco, talvez laranja e limão, a gente vai ter um pouco para vender, tá bom, mas muito pouco, maioria é para o consumo, tá bom, mas tem sim como você ter renda, em pequeninas propriedades, existe alguns tipos de ramo, que você pode estar desenvolvendo, quem sabe vira tema para os próximos vídeos, tá bom, galera, muito obrigado por ficar até aqui, tá bom, e estuda bem o que você vai investir no seu site, na sua chaca, para ter renda, cuidado com a emoção, de não gastar dinheiro com um monte de coisa, e tudo não dá dinheiro, está acontecendo isso com muita coisa, muita gente, quando a gente está cansado da cidade, do trânsito, da poluição, né, do barulho da cidade, quer vir para a roça, mas não tem como se manter, e enfiar a cara, às vezes, nas atividades, que sai do emprego, pega o tempo de casa, torra tudo ali, achando que quer ter retorno, não tem, o dinheiro acaba, e a pessoa tem que voltar para a cidade, e eu não quero que aconteça isso com ninguém, principalmente, com os meus inscritos aqui, do canal, que muitos tem chaca, e muitos acompanham a gente, né, para aprender, para ser reiterado as coisas, e para futuramente ter, um sítio, e morar na roça, que é o sonho de todo mundo, e é muito bom, é, isso aqui dá despesa, dá trabalho, mas não tem arrependimento, a gente ama isso aqui, é um prazer, isso aqui, a gente é uma conquista, cada dia tem muita coisa para melhorar, mas, devagarzinho, a gente vai melhorando, a gente já consegue olhar para trás, tem muita coisa que melhorou, mas tem muita coisa para ser feita ainda, se vocês me perguntarem, você tem algum lucro com essa chacrinha, igual eu falei com vocês, não foi visando lucro, foi visando morar, e o que nós fizemos, a gente não se arrependeu, é justamente isso que a gente queria, hoje, a gente consegue ter um lucro, bem pequeno ainda, com o YouTube, então, por isso que a gente pede, deixa aqui, um comentário longo, não sai do vídeo, sem comentário não, deixa um comentário, ajuda, que vocês fazem para a gente, para esse canal não parar, esse canal continuar, a gente poder filmar, mais coisas para vocês, o tempo que eu estou aqui, que eu vou ter que editar, vou postar, vou responder, vou olhar comentário, eu podia estar cuidando do meu palmar, a gente está fazendo isso aqui, primeiro, porque a gente ficou aqui, mais de 5 anos, um bom tempo, sem ter renda com o YouTube, hoje a gente tem uma renda muito pequena, mas coisa pequena, insignificante, mas a esperança é que aumente, para a gente ter uma renda, que dê para ajudar, para reinvestir, que dentro tenha para a gente, é para reinvestir no próprio lugar, tem muita coisa para ser feita, mas mesmo quando não era monetizado o canal, a gente foi fiel, manteve os vídeos, fazendo, editando, postando, a gente não tem computador, não tem HD externo, então a gente tem muita dificuldade, internet problemática, ruim, lenta, falha, mas a gente luta com esse canalzinho, porque a gente quer trocar experiência também, além de se conseguir uma renda com isso aqui, a gente quer estar passando para vocês, ensinando, a gente gosta do feedback de vocês, do comentário, a gente também aprende com o pessoal, que deixa o comentário aqui, lendo os comentários, é bem legal essa participação, vou terminar o vídeo, eu leio os comentários de vocês, vou ver se eu consigo lembrar de deixar o link, daquele produto azul, que nós passamos nas sutíferas, aí nos cítulos, se eu esquecer, você me cobra aqui nos comentários, que eu mando o link para você, mas eu vou ver se eu deixo aqui na descrição, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, fique todos com Deus, fui!